Eu tenho vários alunos que são católicos, umbandistas, que seguem a filosofia budista, que seguem várias filosofias, que seguem vários caminhos e juntam o conhecimento da filosofia xamânica com a vida deles. Eu vejo que isso é maravilhoso, porque luz você pode somar. Tudo que é luminoso você pode somar. Não machuca, não ocupa espaço. Você acha que luz lota o seu HD interno? Não, né? Porque luz é luz. E quanto mais você souber, quanto mais você buscar conhecer, quanto mais você estudar, quanto mais você expandir a tua consciência, mais o universo está abençoando. Por quê? Porque ele vê que você está vivendo, mas está conectado. Está vivendo, mas está conectado. Tem a vida humana, a vida material, que faz parte, mas está conectado com uma energia maior. Ou seja, você não está aqui só comendo, bebendo, procriando, comendo. Não. Isso tudo faz parte. É 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 isso tudo faz parte. O que é isso?